O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Autoriza a bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você Se apresenta a opção Tudo pronto autoriza começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você Público presente na partida de hoje 80.607 espectadores Aí a chegada Falta nele Bate para o gol Que isso Teremos 5 minutos de acréscimo Tchau Tchau